Poderia ser um campeonato de futebol, mas é um campeonato de emoções. Um campeonato de lutas. Um campeonato que todos querem vencer. A verdade é que isso nem é só um campeonato. Isso é Libertadores. De cara, os atuais campeões estreiam na fase de grupos, longe de casa. Quarta, nove e meia da noite, Múnior Barranquilha da Colômbia e Flamengo. E a Globo entra em campo com um time de grandes marcas. Skol Puro Malte, Casas Bahia, Itaú, Chevrolet, Engoviafter, Vivo.